Muita música e o colorido das tintas, né? Promovendo, olha, um encontro de jovens com Cristo. Neste domingo, uma grande ação está programada para divulgar o evento em Caruaru. E sobre esse assunto eu vou falar agora ao vivo com a repórter Jaima Barbosa, que está com o organizador do evento, não é isso? Jaima, muito bom dia pra você. Tá bem animado por aí, não é? Aqui já tá uma festa, viu, Isabela? Bom dia! Bom dia pra todo mundo que tá assistindo o TV Jornal Meio Dia. Olha só a galera que tá aqui comigo, é a galera que já é acostumada, viu, a tocar em EJC, a turma da Bandinha. E domingo, domingo vai ter um evento massa. Vem cá, Yuri Polanski, que é um dos organizadores do EJC, do Convento, e também do Rap Hall. Yuri, vamos começar primeiro pelo que acontece domingo. Vai estar essa turma toda lá animada na avenida. Isso mesmo, Jaima, no próximo domingo, dia 30, a partir das 14 horas, vamos estar todos os jovens envolvidos na EJC, na juventude da paróquia, pra panfletar, pra evangelizar e já dar o tom da festa que será no dia 7, que eu garanto vai ser maravilhosa. Pra quem nunca soube o que é um Rap Hall na vida, o nosso é católico e acontece no dia 7 de maio. Dá mais explicações pra gente. Então, Jaima, o Rap Hall é um evento que acontece, já é uma febre mundial, né? É, todos os lugares, a gente vê comentários de que acontece, é um evento das cores. É uma festa com muita música, é uma festa com muita alegria. E nós trazemos pra um mundo católico, a juventude do convento, dos nossos amados fratos capuchinhos, a paróquia do coração eucarístico, EJC. Todos nos reunimos pra promover esse evento. Nosso intuito é evangelizar, nosso intuito é tocar o coração dos jovens e promover esse EJC. O Encontro de Jovens com Cristo, que eu tenho certeza que será uma bênção, porque mais de 80 jovens vão ser alcançados pelo poder do evangelho. E aí, tem que comprar o ingresso, né? Custa 15 reais, que é justamente pra ajudar os jovens a participarem do EJC. Isso, o ingresso custa 15 reais, a gente tá vindo na Secretaria do Convento. O primeiro lote já encerrou, viu? Na Banca Terceiro Mundo. Custa apenas 15 reais. E você é meu convidado, você é nosso convidado, você é convidado desse povo pra participar dessa festa maravilhosa. Muito obrigada pelas informações, Isabela. Fica aqui no Clima de Música. Então, só reforçando, no domingo, a partir das 14 horas, né? Às 2 horas da tarde, a turma vai estar fazendo uma festa bem bonita, gratuita pra todo mundo, lá na Avenida Agamenor Magalhães, que é a panfletagem, que é anunciar que no domingo, no outro domingo, né? No dia 7, vai ter o Happy Holiday Católico. Tá todo mundo convidado. Volto com você, Isabela. Fico aqui com a bandinha do EJC. É, já deu pra animar bastante e convidar as pessoas a participarem desse Happy Holiday Católico, um evento que vai movimentar os jovens aí com Cristo.